Salve pessoal! Bom, hoje o vídeo é um tanto diferente E esse assunto passa longe de ser algo que eu gostaria de trazer pra vocês Mas enfim Ao saber que o DMX tinha morrido Eu fiquei bastante chateado, pois eu curti bastante o trabalho dele Esperava voltar ao álbum novo dele, que nunca saia Eu comprei praticamente toda a sua trajetória Tanto na música quanto na vida pessoal E eu tinha como meu rapper favorito Mas sabe de uma coisa? Eu digo pra vocês que a morte dele, a morte de DMX Não é algo pra você ficar triste Sabe por que eu digo isso? Porque eu sei pelo que ele passou Pelas coisas horríveis que ele passou na vida Coisas como ser deixado em um abrigo pra crianças, pra sua própria mãe Passar fome mesmo morando com ela e ter que ir na casa da sua avó paterna Pra conseguir algo de comer Ele também morou na rua onde ele tinha que roubar pra poder comer Tendo a companhia de um cachorro, apenas de um cão Que ele fala que era o seu melhor amigo Usou drogas, foi preso várias vezes Entre outras coisas E esses problemas, em especial os familiares, afetaram bastante seu psicológico Sendo algo que ele não superou e carregava consigo Tendo uma grande influência na sua vida E consequentemente em sua carreira Era normal você ver ele aparecer visivelmente drogado em shows ou entrevistas Ou em notícias dizendo DMX foi preso por isso, DMX foi preso por aquilo E sabe, isso me deixava chateado Pois, como fã Eu queria ver ele bem Fazendo que ele mais sabia de melhor que era rimar E não estampando jornais por ser preso Por dirigir drogado E coisas do gênero Nos últimos anos ele estava muito bem Tanto psicologicamente quanto fisicamente Participou de filmes Até sons com outros rappers E até assinou E até assinou um contrato com a Def Jam E supostamente estava até produzindo um álbum Algo que infelizmente agora Não se sabe se vai acontecer Se esse álbum realmente vai Vai chegar Para o pessoal E a gente vai poder Ouvir o trabalho dele Bom De forma alguma eu poderia dizer Que eu gostaria que ele morresse e tal Que eu queria que ele morresse Mas se você tentar Se colocar no lugar dele Entender a história dele Você vai entender que a morte para ele foi algo bom Foi o seu descanso Pois isso lhe tirou todos os seus problemas Todo o seu sofrimento Toda a angústia E assim ele proporcionando A tão sonhada paz que ele almejava Sabe?